E aí galera, beleza? Galera, mais um gameplay no PUBG, mas agora eu vou aqui nesse modo Zona de Evo, né? Aquele modo lá do 4, né? 4 contra 4, acho que é isso, né? Vamos aqui iniciar. Eu acho que é, galera. Faz muito tempo que eu não jogo PUBG. Conforme eu falei no outro vídeo, né? No vídeo anterior, faz mais de meses que eu não jogo. Então galera, se não for inscrito aí no canal, se inscreve e não esquece de deixar um like aí, se possível, compartilha o vídeo, ok? Eu tô jogando no Android TV Box RKM MK39, ok? Com o controle do Playstation 3. Bom, vamos lá. Team match, vamos lá. First point for the Red Team. Cover me. É isso aí, galera. Estamos vencendo. Galera, eu tô fodão ainda, hein? Tô detonando esse cara, hein? Olha, parece que o cara ia vir pra cá, meu. Nossa, agora quase que eu perdo, hein? Cover me. Esperar um pouquinho aqui pra encher a vida. Já viu o cara aí, ó. Opa! Errou. Caralho, meu. E aí, tá esperando aqui atrás, ó. Poxa, os caras estão começando a empatar, hein? Filho da mãe, hein? Tamo ganhando só por um ponto agora. A minha equipe parece que não sabe jogar bem. Opa, eita, agora essa foi feia. Eu penso que o cara ia correr pra direita, não foi. E aí, tá esperando aqui. E aí, galera, vamos vencer, hein? Eita, filho da mãe. O jogo tá duro. Olha aí a diferença de um ponto. Não tá mole pra ninguém, hein? É, eita, agora ferrou. Puta merda. Agora os caras empataram. Onde é que o cara tá? Filho da mãe, hein? É, vamos vencer essa porra, hein? Onde é que o cara tá? 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 Eita, você? Onde é que o cara tá? Onde é que o cara tá? Gente, eu não tenho certeza. Onde é que vai me ter? Os caras passaram da gente agora. Passamos de novo. Não, 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 não. Onde é que o cara tá? É, mas a gente venceu, hein? Cara, que jogo duro isso aqui. Não foi fácil pra ninguém. Clear! Reloadando! Ah! Caraca! Pô, tem um cara que fez um vídeo que tá lá metendo lá dentro. Tá bem posicionado aí nesse ponto. Pô, o cara tá atirando de trás do muro, tá com 5762. Tô nem entendo. É isso aí, a gente venceu. Cara, tá dando um tiro de 7 meiasis. Verriu e tava ganhando. E é isso aí, galera. Deixa um like aí se não for inscrito no canal. Se inscreva e até o próximo vídeo.